Esta faceta aqui está feita e agora é preciso então fazer a escapatória Ora bem, eu comecei por rodar isto de 25 graus para isso pus aqui este bloco que precisava de um pouco de altura e usando este transferidor portanto ele está aqui nos 25 graus usando este transferidor procurei ajustar a rotação desta peça de forma a que ficasse nos 25 graus Acontece porém que quando se faz esta manobra portanto, estando isto a 45 graus, este conjunto a 45 graus, quando ele roda esta zona afasta-se, afasta-se, portanto digamos, esta faceta deixa de ficar esta resta aliás, deixa de ficar perpendicular ou deixa de ficar paralela em relação ao eixo do Y O que há então a fazer é procurar reajustar eu vou fazer o conjunto, portanto, rodando aqui este conjunto todo, rodando assim de forma que esta faceta esta aresta fique, portanto, fique paralela à projeção da aresta digamos, em relação ao eixo do Y para isso vou fazer o seguinte este ajuste não é crítico nem nada que se pareça é feito um pouco a olhómetro e porque não me apetece fazer muitas contas agora portanto, vou colocar aqui o esquadro e vou pôr aqui os pesos que é para ele para quieto e agora um pouco a olhómetro vou ajustar a rotação do conjunto portanto, é só desapertar isto aqui um pouquinho a ver se não me magoo ok já está agora vou colocar aqui uma régua nesta zona tentar encostar aqui uma régua e um pouco ao olho ou dá-lo de forma a que ele fique paralela em relação aos quadros isto não é muito importante eu tenho a impressão que vai ficar por aqui e isto está no mínimo razoável e é assim que vai ficar talvez um pouco mais para aqui para este lado a ver se está bem encostado parece que sim ok parece que está bem encostado à faceta exatamente tentar pôr a régua na perpendicular em relação à mesa eu acho que sim que fica por aqui portanto, vou aportar as porcas e retirar o insert e frezar esta zona aqui tentando portanto, eu vou evitar que ao frezar esta coisa eu atinja a rosca do parafuso portanto, vou deixar na melhor das hipóteses 2mm, 1mm e meio aqui em baixo porque de outra forma eu ia muito provavelmente atingir a rosca deste parafuso 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 vamos verificar como é que está por baixo a distancia à rosca vamos verificar agora estará a cerca de 2mm talvez talvez um pouco menos vou avançar mais um pouco não sei se consegue ver na câmera mas é capaz de ser difícil ali está ali está ali está o furo portanto como é que eu sei que é mais ou menos 1mm e meio porque é mais ou menos metade do diâmetro é mais ou menos metade do diâmetro do furo ENTRACHEM 7mm 20mm 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 Vamos lá. Vejamos novamente. Ora, eu acho que já não vou fazer mais. Isto está provavelmente a um milímetro de rosca. Portanto, ele podia ainda tocar ligeiramente na rosca porque o parafuso não chega cá abaixo. De qualquer forma, para já não é necessário. Isto aqui em cima está quase tangencial. Eu duvido que venha a ter problemas. Se tiver, tenho sempre a solução, num caso pontual, de dar aqui um tocozinho com o esmeril. Porque isto evidentemente é só uma escapatória. Isto não é uma zona de maquinação. É a escapatória para que o material não bata a lei. Portanto, eu acho que para já vou deixar ficar assim. Vamos ver se consegue ver aqui com a câmera. Ora, o espelho já viu melhores dias. Lá está ele. Portanto, aquilo está já próximo a cerca de um milímetro do borde da rosca. Cá temos a peça acabada. Cá temos a peça acabada. Resta agora experimentar. Cá temos a peça acabada. Cá temos a peça acabada. Ok. Ora bem, isto foi um corte de teste, bastante superficial, ainda na zona aqui da corrosão, ele não foi abaixo, mas aqui já ultrapassou um pouco a corrosão, mas aqui mais para este lado não. E está com um bom aspecto, parece um bocado pós-espelhado, isto promete. Aqui nesta zona, no rebordo, passou mesmo a zona de corrosão, parece-me. Bom, eu vou fazer uma passagem aqui, à mesma altura, e depois eu vou fazer aqui uma nova um pouco mais abaixo, para ver como é que aponta, como é que o mecanismo se comporta. Está com um aspecto um bocado pintalgado, mas está extremamente regular, isto é, eu não sei a que se deve a este aspecto, não sei se será alguma da corrosão que está a ser empurrada para dentro do material, não faço a mínima ideia, mas ele está com um aspecto... As limalhas estão a sair castanhas, deixa-me ver se eu consigo pôr aqui algumas sem me cortar. Portanto, as limalhas estão a sair com um bom aspecto, azul escura, portanto, a temperatura está, talvez, um nadinha alta, mas eu preciso ter um pouco de velocidade, porque, para a máquina vibra a menos, mas eu suponho que está dentro do limite. O corte é muito espelhado, fica um bocado pintalgado, não sei exatamente porquê, não sei se é do material, não sei se não terei cortado ainda o suficiente, mas as aparas têm um ótimo aspecto. Isto é capaz de ser mesmo do material. Enfim, vou continuar e vamos ver o que é que sai daqui. Ora bem, eu já fiz, já rapei aqui o material por grosso que queria rapar, já não há nenhuma corrosão, e agora vou rapar apenas um décimo e pouco, para fazer o... enfim, para fazer uma espécie de corte de acabamento. Habitualmente, põe-se um pouco de óleo neste... no corte final, para ver se... para reduzir ainda um pouco mais a rugosidade. Portanto, é isso que eu vou fazer e vamos ver o que acontece. 1250 RPM, mais ou menos, eu há bocadinho, acabei a perceber um pouco a velocidade. As limalhas estavam a sair castanhas, mas passaram a sair um bocado azuladas, eu suponho que é melhor. Ora bem, vamos a isto. A primeira está feita e ficou ainda com o melhor aspecto, não tem... isto parece um... é muito, muito, muito regular. Está melhor aqui do que aqui. Portanto, isto está a ficar mesmo bom. Ora bem, e agora vou repetir a operação novamente daqui para ali, porque a máquina é mais firme para aquele lado do que para este. E se ela cortar nesta direção, ela vai estar a fazer força não só contra esta espera, portanto, contra este mordente, como para a zona da máquina em que ela é menos firme. Portanto, ela é mais firme para ali e o torno também. Portanto, eu faço o seguinte, passo... passo a máquina... passo fora da máquina para este lado e repito a operação a partir daqui. Agora vamos alinhar. e é por aqui. Ok. É isso. Assim está bom. Portanto, é a peça. O NAC de aço está entalado entre 3 pedaços de alumínio. Um ali naquela zona, outro daquele lado e outro aqui. E está acendo sobre o fundo. Portanto, depois de regularizar esta superfície, depois farei o resto habitual até obter um paralelo de pípedo. Esta foi a melhor superfície que alguma vez consegui até hoje. Estou muito satisfeito. Isto passa-se o dedo, embora se veja ali uns riscos, a verdade é que se passa o dedo e não se sente praticamente nada. Isto é quase lisinho, lisinho. Estou a crer que isto com um pouco de lixo e fica mesmo impecável. Bom, e eu nunca tinha usado este tipo de ponta. São as pontas OFHT 0403 0505 SN-M50. Isto foi comprado diretamente à WNT. Mandei para lá um mail e respondeu-me um espanhol. Aliás, é um gajo muito simpático. E depois entendi-me com ele e acabei por comprar estas e mais umas outras parecidas com estas. E estou muito contente. Eu já fiz uma série de testes, até algum trabalho, e pouco a pouco fui tentando atinar com esta nova ferramenta. Não nos esqueçamos que esta máquina tem 500 watts. Portanto, digamos que tudo o que pudermos poupar em termos de potência de motor, tanto melhor. Mas a verdade é que pouco a pouco eu fui, digamos, apertando com a ferramenta e neste momento, portanto, eu ajustei aqui os parafusos de forma a desviar a ferramenta um pouco para fora e estou neste momento a cortar com um diâmetro de cerca de 40 milímetros. Ora bem, e vou fazer aqui neste pedaço de aço um corte de 2 décimos de profundidade e vamos ver a pedalada que estas lâminas têm. Atenção, que eu já cortei bastante ferro até agora, bastante aço, e não há qualquer indicação de moça na única faceta que eu usei até agora, que foi esta. Portanto, vamos fazer mais um corte neste pedaço de aço. Isto tem 35 milímetros de largura. Vou arrapar aqui 2 décimos nesta superfície toda. Atenção, que eu vou fazer mais um corte neste pedaço de aço. Atenção, que eu vou fazer mais um corte neste pedaço de aço. Atenção, que eu vou fazer mais um corte de aço de aço. Atenção, que eu vou fazer mais um corte de aço de aço. Portanto, a velocidade de corte é muito alta As periscas estão completamente azuis Todas as limalhas que saltaram E vamos agora Vamos agora ver A qualidade da superfície A limpeza da superfície Olha bem, 35 por 100 milímetros aproximadamente Uma superfície com uma regularidade Como eu nunca consegui até hoje Olha bem, 35 por 100 milímetros E aí E aí